Vamos lá galerinha, vamos abrir essa caixa surpresa que está agora atrás do robozão dessa última atualização. De frente para a caixa você vai andar um pouquinho em cima do céu e vai começar a andar em diagonal para a esquerda. Então, diagonal para a esquerda, você vai andar bastante até você conseguir ver a caixa assim em diagonal para a direita. Então, você vai andando um pouquinho, você vai ver que ela tem uma barreira invisível. Vai chegar uma hora que não vai ter mais a barreira invisível, aí você consegue andar. Olha lá, já estou conseguindo andar agora na direção dela. É muito fácil, boa sorte para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho